Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha a delícia de hoje! Você está querendo uma receita de bolo fofinho, molhadinho e com aquela cobertura deliciosa de brigadeiro? Vem cá nesse bolo delicioso, super fácil de fazer! Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia! Um bolo muito fácil e nem vai para a batedeira nem liquidificador, se você quiser pode fazer à mão! Aqui estou dando uma leve batidinha, dois ovos inteiros, pessoal ovo, temperatura ambiente, só a água que vai estar morninha! Uma xícara de açúcar, que aqui vou dar uma boa misturadinha também! Feito isso, já vou misturar o chocolate em pó! Sim, aqui eu tenho meia xícara de chocolate em pó, 50%! Pessoal, vocês estão vendo aí que a ordem aqui também não vai alterar aqui não, sendo por último fermento em pó! Aí eu vou alternando os secos e os líquidos! Aqui de farinha, uma xícara e meia de farinha, estou usando aqui 100 ml de óleo e para essa receita também 200 ml de água morna! Então aqui, a farinha, uma xícara e meia! A medida que eu uso da minha xícara é de 200 ml! E aqui vou ajeitando até sumir com toda a nossa farinha! A massa é um pouquinho líquida, viu pessoal? Mas é assim mesmo a nossa massa super fofinha de chocolate! E o segredo para a fofura da nossa massa de chocolate é por último que vai entrar aqui meia xícara de amido de milho! Faz bastante diferença na nossa massa! Então bora lá tirando tudo branquinho! Por último fermento em pó e a gente vai aqui para a nossa forma! A forma está untada e enfarinhada e vai aqui para o nosso forno! Pessoal, vai ficar em torno de 40, 45 minutos! Fique de olho! Faça o teste do palito se necessário! Saiu limpinho, você já pode reservar a massa! E olha aí, vocês estão vendo aí? E ela rende! Pessoal, fica uma massa super fofinha e deliciosa! Agradecendo muito o carinho de vocês! Muito obrigada mesmo! E aqui a gente já segue preparando aqui, massa pronta lá, bolo já molhadinho, a gente vai seguir cobrindo o nosso bolo também! Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite, estou usando 3 colheres de Nescau, aqui eles pediram achocolatado, mas você pode usar o chocolate 50% a gosto de vocês! Vou dissolver aqui primeiro o achocolatado aqui no creme de leite, para depois misturar uma lata de leite condensado e uma colher de sobremesa de margarina ou manteiga, se você tiver! Ah pessoal, e eu molhei o bolo com uma caldinha, tá? Fiz uma caldinha para deixar ele bem molhadinho, porque é o nosso bolo gelado todo especial de brigadeiro! A calda foi 300 ml de leite, eu usei também meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e eu usei 2 colheres de sopa de chocolate em pó, tá? Não usei Nescau não, porque eu coloquei o leite condensado, né? E aqui nesse ponto bem molinho aqui, a gente vai tirar, ó, o bolo já está molhadinho e furadinho, a gente já vai acrescentar essa calda de brigadeiro, vamos falar assim! E ela vai esfriar, para depois a gente seguir cortando a delícia de hoje! Pessoal, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada a todos os inscritos, obrigada a você que está se inscrevendo nesse momento, seja muito bem-vindo! Bolo já frio, ah, e agradecendo muito a todo mundo que compartilha nas redes sociais, que manda um WhatsApp para os amigos, muito obrigada mesmo, pessoal! Aqui um pouquinho de granulado, aqui para o nosso bolo Aqui completando o nosso bolo, e agora vamos tirar aquela fatia deliciosa de bolo para vocês! Muito obrigada, novamente pelo carinho de vocês, vocês fazem toda a diferença aí no canal, dando dicas, dando receitas, e olha aquela fatia generosa, toda especial para vocês! Um bolo super fofinho, e vocês viram, a mão, macio, molhadinho, estão servidos! Espero muito que vocês tenham curtido, muito obrigada a todos que chegam até o final, que deixam aquele joinha que ajuda muito o canal! Fiquem com Deus, e é claro que eu espero vocês no próximo vídeo! Fiquem com Deus!